Ei, Sergiu, Mustang que tá vindo E tá pensando a vir sozinho Tá me acompanhado pra Shiny Bee Ah, Shiny Bee, tá maluco Vocês já dançaram bue Já deram poder toque Vocês já cantaram Mas não esqueceram que faltou um toque Então para Chega dessa bola, vai balança Vem balança, vai balança Vem balança, vai balança, balança, balança Vem ser, mana, você tá maluco, né? Vamos lá, então tá aqui, vai tá aqui Então tá aqui, bebe, balança Vai balança, vai balança esse pé Vai balança esse pé Vai balança esse pé Son as calma, bebe Quero ir balança, bebe Não toco me deixeira, votizão, bebe Vai rebolar pra um fan e bem Das armada que usa este pé Hoje essa noite vai ter que saber Fuma bebendo quando está bebendo Dá balança, bebe Tá, dá balança, bebe Tá, dá balança, bebe Tá, vamos lá, Sergiu, Shiny Bee Ahnô Shiny Bee Ahnô O apressado com o micro O atrasado com o queimado Mas dessa vez eu fumei fritado Isso é fan e bem brrrrra Tava tua procura Se aqui tá cheio no Messi pra estragar Calma, 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 calma Você tá maluca, né? 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 Vente, mana Vente, tá maluca, né? Chiki 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 Vi Essa coisa me dói honra acho que o empregador н ung rov Essa coisa me dói v . própria Obrigado.